70 anos de tradição, tô falando de ótica com o bi, lógico gente, na Governador 1024, entre a Moraes e a 15. Gente, é tanta coisa legal que eu fiz na minha colinha, ó, tem alianças, anéis de formatura, relógios, cada relógio, gente, aquele relógio pro dia a dia, aquele relógio de esporte, aquele relógio social, tanto masculino como feminino, óculos, gente, óculos de grau, óculos solar e o melhor que todo mundo conhece, gente, joias de ouro e prata, aquela joia, gente, ó, top, 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 eles têm laboratório óptico completo, completasso, eles são especialistas a Varilux, não precisa falar mais nada, gente, top no mundo, tem aqui outras marcas também, aceita cartões e créditos em até 10 vezes sem juros, e marca, só marca bacana, em óculos, é Ray-Ban, Vogue, Ana Rick, Maocley, Carolina Herrera, Vitor Hugo, gente, Carreira, Speedo, Emporio Armani, Nike, Polo, Ralph Lauren, Coca-Cola, Infantil, ó, tem os carros, tem as princesinhas, a Disney, tem tudo, gente, no único lugar, relógio, as marcas bacanas, técnicos, Oriente, Champion, Cássio, Mormai, Magnum, Puma, ó, um relógio mais lindo que o outro, Michael Kors, Diesel, Gas, Vitor Inox, Bulow, Vaceico, é tanta coisa, gente, caneta Schaefer, aquela caneta que a gente sonha em ganhar de presente agora de Natal, todo executivo ano de paixão, tem aqui, e o melhor de tudo, eles vendem, ó, face to face, não tem essa história de ir pela internet, nada disso, ele quer conhecer você como cliente, então, convite está dado, governador 1024, estamos aguardando vocês, ótica e relogiaria Rubi.